Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Dá licença aqui família, olha nós aqui novamente Hoje com um som diferente, um som de atenção e motivação Use máscara, evite aglomeração Irmão, pratique exercícios físicos, esse vírus mata O esporte salva É você que está nessa vida amarga, indisposto, cansado, moleza atrapalha Lomba enferrujada, não suporta subir escada Tem medo de dar risada, acha piada, mas é furada Óxios fracos, músculos e articulações, fudito Doenças pulmonares, edestúbio, cardíaco Aumento do colesterol, diabetes, hipertensão Envelhecimento em curto tempo, saúde gritando atenção Acima do peso ofegante, cansaço excessivo é constante Avante, levante e corra Some as últimas forças, não deixe que morra e vai Corra, some as últimas forças, não deixe que morra e vai Caminhar, pedalar, correr Só depende de você se exercitar Qualidade de vida, cultura Caser no dia a dia, não pode faltar Caminhar, caminhar, pedalar, pedalar, correr, correr, lutar, lutar Caminhar, caminhar, pedalar, pedalar, correr, correr, lutar, lutar A vida é curta, irmão Então não queira encurtá-la mais Eu sei que você consegue, ei Eu sei que você pode muito mais E vem, no ritmo pra cima, vem Clique no play Não pode aceitar, puja, não seja, arrepem Não pode aceitar, puja, não seja, arrepem Da obesidade, indisposição Malandro é o gato em mão Malandro é o gato em mão Malandro é o gato em mão Envelhecimento em curto tempo, saúde gritando atenção Acima do peso ofegante, cansaço excessivo é constante Avante, levante, corra Some as últimas forças, não deixe que morra e vai Corra, some as últimas forças, não deixe que morra e vai Caminhar, pedalar, correr Só depende de você se exercitar Qualidade de vida, cultura Trazer no dia a dia, não pode faltar Caminhar, caminhar, pedalar, pedalar, correr, 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 lutar, lutar Caminhar, caminhar, pedalar, pedalar, correr, correr, lutar, lutar A vida é curta em mão Então não queira encurtá-la mais Eu sei que você consegue, ei Eu sei que você pode muito mais E vem No ritmo pra cima, vem Clique no play Não pode aceitar Fuja, não seja, arrepem Da obesidade, indisposição Malandro é o gato em mão Malandro é o gato em mão Malandro é o gato em mão DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas